Olá, interrompemos a programação para mostrar imagens ao vivo da presidenta Dilma Rousseff que visita o Cais do Porto na capital gaúcha, começa daqui a pouco uma cerimônia de entrega de máquinas e ônibus escolares a municípios do Rio Grande do Sul. Neste momento, a presidenta Dilma Rousseff cumprimenta prefeitos que vão receber os equipamentos. São 80 retroescavadeiras e 40 motos niveladoras doadas pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário para manutenção e construção de estradas vicinais no Estado. Esta é a segunda vez que o Rio Grande do Sul recebe máquinas doadas pelo governo federal por meio do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC-2. Os equipamentos totalizam o investimento de R$ 28,5 milhões e vão beneficiar aproximadamente 65 mil agricultores familiares no Estado. A presidenta Dilma Rousseff cumprimenta prefeitos que logo mais vão receber esses equipamentos que serão utilizados na construção e recuperação de estradas vicinais do Rio Grande do Sul. Em 2011, 126 municípios receberam outras 114 retroescavadeiras. A previsão é que todos os municípios gaúchos com menos de 50 mil habitantes e que aderiram ao programa recebam uma retroescavadeira e uma moto niveladora. Na cerimônia também que começa logo mais, o Ministério da Educação também vai entregar ônibus escolares para 15 municípios do Rio Grande do Sul, veículos que fazem parte do programa Caminho da Escola, coordenado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE. São 22 ônibus que foram adquiridos com recursos via transferência direta da União e outros três ônibus que foram comprados com recursos dos municípios. O valor do investimento nos ônibus escolares que serão entregues logo mais é de 3 milhões e meio de reais. E antes de chegar ao CAIS do Porto, em Porto Alegre, a presidenta Dilma Rousseff participou de uma solenidade, a formatura de alunos do Pronatec, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego. E nessa cerimônia houve também a repactuação do Plano Brasil Sem Miséria com o Rio Grande do Sul, que é um programa de erradicação da pobreza do Governo do Estado, o Rio Grande do Sul mais igual. Nessa cerimônia de repactuação, que terminou agora há pouco, foi assinada uma nova medida que vai garantir um aumento de R$ 70,00 para R$ 100,00 por mês para todas as famílias gaúchas com crianças de até 6 anos que integram o Cadastro Único e o Programa Bolsa Família do Governo Federal. Uma medida que vai atender cerca de 60 mil famílias, o que representa aproximadamente 200 mil pessoas beneficiadas. Presidenta Dilma Rousseff, são imagens ao vivo da presidenta Dilma Rousseff no CAIS do Porto, na capital gaúcha. Ela continua cumprimentando prefeitos que vão receber equipamentos, retroescavadeiras, motoniveladoras e ônibus escolares. Ao todo, são 80 retroescavadeiras e 40 motoniveladoras doadas pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário para a manutenção e construção de estradas vicinais no Rio Grande do Sul. As prefeituras vão receber os equipamentos logo mais em uma cerimônia com a presença da presidenta Dilma Rousseff, o governador Tarso Genro e outras autoridades. É a segunda vez que o Rio Grande do Sul recebe máquinas doadas pelo governo federal para a manutenção de estradas vicinais. A intenção é melhorar o escoamento da produção da agricultura familiar no estado. 120 equipamentos, as retroescavadeiras e motoniveladoras totalizam um investimento de 28 milhões e 500 mil reais e vão beneficiar aproximadamente 65 mil agricultores familiares no Rio Grande do Sul. A intenção é recuperar, construir estradas vicinais e melhorar o escoamento dos alimentos da agricultura familiar, alimentos produzidos pelos agricultores familiares. A presidenta Dilma Rousseff está acompanhada do ministro do desenvolvimento agrário, Pepe Vargas, governador do Rio Grande do Sul, Tarso Genro. Eles cumprimentam, neste momento, prefeitos que vão receber os equipamentos. A ceimônia será realizada logo mais no Cais do Porto, na capital gaúcha. As retroescavadeiras e motoniveladoras foram compradas, foram doadas pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário. Já os ônibus escolares foram adquiridos por meio do programa Caminho da Escola do Ministério da Educação. O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, coordena dois programas voltados para promover melhorias no transporte escolar. O Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar garante o acesso dos alunos das áreas rurais, enquanto o caminho da escola visa renovar e padronizar a frota de veículos e embarcações, assegurando mais qualidade e segurança no transporte dos estudantes. E antes de chegar a este local, onde estão os equipamentos, o Cais do Porto, da capital gaúcha, a presidenta Dilma Rousseff entregou também, em Porto Alegre, certificados de formatura dos alunos do Pronatec. E também foi feita a repactuação do Programa Estadual de Erradicação da Pobreza, que é o Rio Grande do Sul mais igual. E com essa repactuação, beneficiários do Bolsa Família, com filhos de até 6 anos, vão começar a receber uma complementação para que a renda chegue a R$ 100,00 por pessoa da família ao mês. A presidenta Dilma Rousseff cumpre a agenda oficial nesta sexta-feira, em Porto Alegre. Daqui a pouco, ela vai participar da cerimônia de entrega de máquinas e ônibus escolares a municípios do Rio Grande do Sul. A presidenta Dilma Rousseff continua a cumprimentar prefeitos que vão receber esses equipamentos que serão utilizados na manutenção e construção de estradas vicinais de municípios do Rio Grande do Sul e também prefeitos que vão receber ônibus escolares. São, ao todo, 80 retroescavadeiras e 40 motoniveladoras e 25 ônibus entregues aos municípios do Rio Grande do Sul nesta sexta-feira. Desses 25 ônibus, 22 foram adquiridos com recursos de transferência direta da União e outros três com recursos dos municípios. A presidenta Dilma Rousseff segue agora para o local onde, daqui a pouco, começará a cerimônia de entrega dessas máquinas e dos ônibus escolares aos municípios gaúchos. E daqui a pouco a gente volta ao vivo com a transmissão da cerimônia de entrega das máquinas e dos ônibus escolares aos municípios do Rio Grande do Sul. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto